Música Fala galera, eu sou o Sam do canal, venindo na parede, tudo bem com vocês? Então o assunto de hoje pessoal, a função das coletâneas, né? Então há pouco tempo atrás eu tinha feito um vídeo, eu até comentei sobre coletâneas, né? Comentei rapidamente dizendo os objetivos de ter uma coletânea pra mim, né? Então no passado, eu tinha muita coletânea, principalmente em CD, por quê? Porque eu ouvia muita música no carro, né? Indo trabalhar, indo viajar E pra não descer com aquela cambada de 30 CDs Eu achava que a coletânea de certas bandas eu botava ali naquela disqueteira, né? Ali da Pioneer que eu tinha, principalmente pra viajar de Taubaté em São Paulo pro Rio de Janeiro Então eu tinha muita coletânea Depois que começou os CDR, eu praticamente abandonei as coletâneas Porque das bandas que eu gostava, eu praticamente tinha todos os discos Então a coletânea pra mim, pra essa função, ela não funcionava Mas com o passar do tempo, eu percebi o seguinte Que a coletânea, ou The Best, ou Greatest Hits, né? Ela tem diversas funções Uma é dessa, poupar os seus discos Uma é mostrar assim Que hoje também não se faz tanto, era pra você conhecer a banda Então você conhecia algumas músicas da banda Não tinha certeza se a discografia da banda era boa Aí você comprava uma coletânea Aí a partir daquela coisa, você fala Pô, realmente Essa banda tem músicas assim Que vale a pena Eu comprar outros discos pra escutar Né? E a coletânea era tão importante Que, por exemplo, o disco mais vendido da história Todo mundo, até pouco tempo atrás, era do Michael Jackson, né? O Thriller Hoje não, é uma coletânea do Eagles E é a coletânea do Eagles sem o Hotel Califórnia, né? Que é aquela primeira É a coletânea de 71, 75 Ela vendeu igual a água Principalmente nos Estados Unidos, né? Então, dentro dessa premissa aí Das coletâneas Eu falei, uma é conhecer a banda E algumas coletâneas O que que acontece? O colecionador aficionado, né? Tem várias coletâneas de banda Que traziam músicas inéditas Ou versões diferentes, né? Então, muitas vezes O cara comprava a coletânea Pra ter As músicas que, às vezes Não saiam no álbum Né? Então, exemplo O Desmids Aquela música Discharme Man Ela Foi um grande sucesso Praticamente foi a música Que estourou a banda E ela não saiu Nesse primeiro disco aqui, ó Que foi o primeiro Discharme Man Então o cara olhava aqui E não via, né? Inclusive No CD Depois que lançaram o CD A música veio E quem quisesse essa música Teria que vir Nesse disco aqui Que era coletânea Pode não parecer Mas isso aqui é uma coletânea Né? E o Desmids também montou O Desmids Ele fazia coletâneas Com músicas inéditas Então aqui tem É uma coletânea Mas tem músicas inéditas Aqui também E também tem singles Que não saíram no disco Nos discos, né? Então é uma outra função aí Da Das coletâneas, né? Então Daquela situação Que eu falei Então eu vou mostrar Aqui as coletâneas Que eu tenho E eu vou explicar Por que eu ainda tenho Essa coletânea Né? Então Lembra que eu falei Que pra você conhecer a banda Então eu lembro que eu conheci O Chris Reich Chris Reich Quando tocava aquela música Silent Lucidity, né? Aí eu comprei o disco Do Empire Que era o disco Que tinha aquela música Mas eu gostei tanto da banda E eu pensei assim Pô, mas será que essa banda Aí, cara Um amigo meu Ele tinha essa coletânea Que ele me emprestou E eu roubei dele Até hoje eu não devolvi Tenho uns 30 anos Na minha amiga Alexandre Que é essa aqui Do Chris Reich, ó Então ela pega A fase de todos Esses primeiros discos Aqui até o Empire, né? Então a partir daqui Eu ouvi Gostei Né? E Peguei essa coletânea Fiquei com ela até hoje Né? Depois saiu uma outra Que é essa aqui E por que eu comprei essa aqui Se eu já tenho alguns Porque essa aqui Tem uma versão De uma música Que eu gosto Diferente Chama Summer Else Né? Então E essa aqui já é um Greatest Jazz É mais perto dos anos 2000, né? Então É E outra coisa Outra função da coletânea Também É aquela banda Que tu gosta De algumas músicas Mas não faz questão De ter os discos E uma coletânea Com algumas Com algumas Algumas músicas Já resolveria o seu problema Eu encaixo aí também, cara Por exemplo Tem a maioria dos discos ao vivo Quando Não de todas as bandas, né? Mas por exemplo A maioria dos discos ao vivo Das bandas É uma coletânea Então eu cito aqui O Supertramp, né? A Supertramp Live em Paris, né? Então a primeira coletânea Que eu tive Foi aquela De Autobiography Of Supertramp Que depois que saiu Paris Eu até passei E nunca mais tive Mas É uma coletânea Bem famosa também, né? Eu vou mostrar aqui Primeiro em CD O que eu tenho de coletânea E eu vou explicar Porque eu ainda tenho, né? Porra, eu tenho esse aqui, ó Do Gary Moore Baladas em Blues, né? O Gary Moore É um cara assim Que ele teve Uma fase mais Hard Rock, né? Uma fase mais De Blues Eu gosto da parte mais Hard Rock E esse aqui Traz umas canções Uma esbalada Bem bacana Eu destoco aqui Empty Rooms, né? Que é um Da fase Hard Rock, né? Então a única coisa Que eu tenho dele É isso aqui, né? Eu já tive Dois discos dele Mas também não ouvia muito Aí passei a frente Outra banda aqui Dos anos 80 Dali da Feb Da South Music É o Angle Boy De outra Dessa coletânea aqui, ó Eu falei Em um dos vídeos Anteriores aí Que o primeiro CD Que eu tinha Tinha sido uma coletânea A coletânea dele Chamada Stay Só que essa aqui É mais completa, né? É uma banda também Bacana Mas eu também Não me interesso Em ter discografia, né? Outra que eu tenho aqui Só essa coletânea É o Echo E The Bunnyman, né? Num som profundo conhecedor Eu gosto de algumas músicas E as músicas que eu gosto Tá aqui Já me basta, né? Aí eu tenho Do Queen Eu tenho A1 e A2, né? A1, cara É basicamente Aquela fase antiga Que eu não gosto Eu gosto dessa fase mais pop Que é esse aqui Né? Então Esse aqui é bacana, né? Então tem a Cara of Mad Underpred A One and All Rei de Ogaga Né? Então É Da fase mais pop dele Então essa aqui é clássica, né? Aí eu tenho essa do Van Halen E Van Halen praticamente Eu tenho a discografia, né? Só que essa coletânea Eu já comprei há tanto tempo, cara Eu acabei ficando com ela Né? Pra falar a verdade Eu nem lembrava Que eu ainda tinha ela, né? Então tá aqui Van Halen E tem uma do Sting, né? Sting é um cara Meio controverso, né, cara? Eu assim É Ele tem músicas muito boas Mas ele tem umas músicas Muito chatas, né, velho? Essa basicamente Vai e pega ali Até a metade dos anos De 90, né? Então basicamente O que O que me interessa Do Sting Tem aqui, né? Aí do Getro Outor Eu tenho algumas coisas também Mas eu tenho esse The Best Off, né? É uma coletânea dupla também Bacana Pega bastante canções E eu nem ouço muito Porque eu tenho um Tipo assim Dois, três shows ao vivo dele Né? E essa é uma característica minha, cara Eu tava comentando isso até no grupo ontem Eu... Quando Quando eu tenho disco de estúdio E o lanço ao vivo Eu dou mais preferência ao ao vivo Aí eu deixo o disco de estúdio meio de lado Tirando o Rush Com a maioria das bandas Acontece isso, né? Bom, então isso aqui é o que eu tenho CD E a L3 Eu vou mostrar isso aqui do Desmiss Que eu acabei de mostrar A gente pensa que isso aqui é um álbum de estúdio Não, mas é uma coletânea, né? Tanto essa Quanto essa aqui, ó São duas coletâneas, né? Essa aqui É uma coletânea lançada É... Na Inglaterra Né? Que tem alguns singles também E nos Estados Unidos Lançaram ao mesmo tempo A Morda Da Unbombs Que é basicamente as mesmas músicas Só que é Que é lançada em Estados Unidos Então esse aqui é muito bom, cara E esse aqui também, né? Só que esse aqui o pessoal acha que é Que é disco de... E por que eu tenho esse aqui? Porque ele tem músicas inéditas Como eu falei Então ele tem músicas Que não saíram em discos nenhum Que era uma característica da época Das bandas inglesas, né? Elas lançavam single E não lançavam a música do single Do disco que ia lançar Né? Muita gente diz que é cata Colecionador, né? Porque tem colecionador que é doente Ele quer ter tudo Esse disco aqui Eu não vou saber a música Mas tem uma música aqui Que não tem disco nenhum Por causa disso Todo mundo comprou esse disco E essa música aqui Eu não sei qual é Depois eu vou pesquisar Parece que não saiu nem single Só saiu nesse disco aqui Né? Bom Ainda em LP Eu tenho esse aqui do Tom Pet Aqui é um cara que eu gosto Mas todas as músicas dele Que eu conheço e gosto Estão aqui, ó Mas, pô Eu vou comprar a discografia dele Que é grande Por quê? Né? Todas as músicas Eu tinha um CD Greatest Não tinha todas as músicas Que eu gostava Esse LP aqui tem Então Optei em pegar o LP Já fiquei Sapo Vamos dar umas mais coisas Esse aqui, The Police Cara, eu tenho tudo no The Police Mas por que eu tenho Essa coletânea aqui? Essa é até de época, né? Porque aqui, cara Tem a versão de Don't Stand So close to me De 86 Que é a que eu gosto Cara, a versão antiga A normal A original de Don't Stand Eu acho chatíssima Agora, essa versão aqui Eu acho linda Maravilhosa De 86 Essa coletânea também Foi uma coletânea Que fez muito sucesso, cara Entendeu? Então já vai naquelas características Que eu falei da coletânea De coletâneas que tem Músicas inéditas Esse aqui é o único disco Do The Police Que tem essa música Né? Então Eu tive aí na coleção Tem essa aqui Do R.M. Mas, pô Você não tem quase tudo Do R.M.? Eu tenho Só que essa aqui, cara Ela vai até o Document Ela vai do primeiro disco Então ela tem músicas aqui Daqueles primeiros discos Do R.M. Que alguns eu tenho CD E outros eu não tenho Né? Porque às vezes eu gosto De uma, duas músicas Três daquele disco Como essa aqui reúne tudo E foi um dos primeiros discos Do R.M. Eu peguei ela em Usado, né? De época, né? Mas muito bom Então quando eu quero ouvir Aquelas músicas das antigas Das que eu gosto Eu boto a coletânea Essa aqui talvez seja Uma das mais famosas No Brasil, né? Que é do Man to Work, né? Que também é uma banda australiana Né? Já acabou Hoje o Colin Hay Que é o vocalista Ele canta Só que aqui meio que Que passa toda a carreira Da banda, né? Então bem conhecida Essa capa aqui Ficou icônica na época Ali nos anos 80, né? Então a maioria da galera Ali 80, 90 A galera tinha esse Esse disco aqui Do Man to Work, né? Outro aqui, cara Esse aqui É uma banda Final da década de 80 Mas foi uma banda Que eu conheci esse ano O final do ano passado Que é o Dokken Greatest Hits E por que eu comprei Esse disco aqui? Se eu tenho basicamente Alguns discos que tem essa Que esse Greatest Hits Ele foi São versões novas Das músicas antigas As versões são a mesma São regravações Cara, ficou muito show Vou até mostrar aqui Eu nem sabia disso Só que ao ouvir o disco Eu percebi Que era diferente Aí o meu amigo André Zios Lá do canal Rock Collection Que me falou Ele falou Cara, tu reparou Que as versões Eu falei Cara, reparei sim Pois é São versões Novas De músicas antigas O arranjo É praticamente o mesmo Só que Ficou melhor A voz do cara Tá um pouco diferente Então Esse aqui do Dokken Eu mantenho por causa disso Aí tem um aqui Banda famosa Beatles Então esse aqui São 20 Greatest Hits São 20 músicas Dos Beatles Que ficarem em primeiro lugar Cara Eu gosto de Beatles Mas eu não sou assim Um aficionado Por Beatles não Então basicamente Eu tenho esse aqui E o Help E tem uma Aquelas coletâneas Azul E vermelha Em CD Mas eu trouxe esse aqui 20 Greatest Hits Já Um aqui Que eu trouxe Que são os Greatest Hits Mas é ao vivo É o América Uma banda americana Muito boa Hoje é uma dupla Então esse disco aqui Cara É muito bacana Então uma banda Que eu conheci Eu já conheci tarde Essa banda Eu conheci Se não me engano Em 1996 Então a América São os grandes sucessos Ao vivo Muito boa E para finalizar Eu trouxe esse aqui Que na verdade Ele não é um Greatest Hits É um show Que pega toda a carreira dele Do Cat Stevens Que é o Magic Cat Cara Esse disco aqui Eu ralei Para conseguir esse disco Vejo que ele é um relançamento Então Maravilhoso Tem os grandes sucessos Da carreira dele E o que acontece Ao vivo Então É um disco muito bom Bom pessoal Fechando o vídeo Dentro daquela minha proposta Que eu falei Num vídeo anterior De pegar apenas agora Discos Que eu quero Para fechar coleções Alguns discos Em separado Vou mostrar aqui As últimas aquisições Basicamente A maioria desses discos Chegaram ontem Deslacrei aí E alguns Que eu já tinha Comprado há uns dias Então comprei esse Do Queen O The Works Que é o único disco assim Que marcou para mim Esse e o Live at Wembley Então comprei Esse aqui Dava num preço bom Comprei até no Mercado Livre Esse aqui Cara Peguei esse Violator Do The Past Mode Peguei lá na Emude O The Music Duplo Muito bom Só está lacrado Porque chegaram ontem É porque vai ter Mini isento Aí como no outro Ah o The O The Capacupo A gente diz Que deixa lacrado Eu vou deslacrar Antes de ouvir Aí pegou Da Emude Que eu ainda Peguei o primeiro Do Metallica Então Para o Metallica Só falta eu pegar O Reload Que eu quero Do primeiro Que era esse É o Reload Só falta o Reload Então chegou esse aqui Chegou o Peace of Mind Do Iron Maiden Né E O Brave New World Então pra mim Só falta o O O Do Pray for the Dying Que vai Eu quero até o Brave New World Em LP Né Então falta só o No Pray for the Dying Peguei esse também Do This Is For All Do Metallica Né Nem chegou aí Pessoal Eu fiz discos aqui Do Metallica Eu Fieram tudo No mesmo pacote Acho que saiu 120 cada um Com frete Com tudo Né Aí essa semana Teve uma promoção Na Amazon Eu tava atrás do Afraid of Sunlight Do Do Marillion Em LP Cara Porra Eu paguei praticamente 170 reais Preço que se paga Nem lá fora É esse preço Tava em promoção Lá uma E veio também O Queensride Pô Mas você já tem Esse distinho Eu tenho ele Transparente Eu peguei ele preto E vendi o transparente Com meu amigo Ailton É que eu não gosto Eu já falei aqui Eu prefiro o disco preto Do que o coloreito Também em promoção Na Amazon 170 reais Aí peguei Né Entendeu E em CD Eu peguei aqui 4 CDs Né Então o que que eu peguei Aqui cara Eu peguei Trê do Edgai O que que aconteceu Eu fui lá na loja Do meu amigo Rafael Do Erwin e o CD Cara Ele me mostrou Eu já tinha ouvido Falar de Edgai Eu nunca tinha parado Pra ouvir Até porque Eu falei pra vocês Né cara Eu assim Pra parar Pra ouvir banda nova Não tenho muito Aí ele me mostrou Esse disco aqui Cara Tava conversando com ele Batendo papo Ele me mostrou Esse disco aqui Ó Acho que é um Mandrake Né Rapaz Eu ouvi esse disco Aqui Eu falei Cara Muito bom Né Aí eu Pô tu tá vendendo Ele não Já vendi Um amigo Vem me buscar Eu falei Ah cara Aí cheguei em casa No meu Spotify Ouvi esse Completo Não Esse eu já falei Que ia comprar Comprei esse aqui Também Que eu ouvi Muito bom Também Já tinha Já tinha uma época Que eu tinha ouvido Esse disco Eu tinha gostado Mas tinha passado Entendeu E aí peguei Deles também O ao vivo Peguei esses três Peguei no mercado Livre do mesmo vendedor Para ter o frete barato Senão não vale a pena E peguei mais um Do Dark Tranquility Banda ali Meio estilo Amorphs Que eu já mostrei O disco dele O primeiro Eu acho que eu nem mostrei Maravilhoso Eu peguei esse aqui Exposes Exposures Então pessoal Era isso que eu tinha Para vocês Muito obrigado Agradeço a audiência Do canal Desculpe a demora Nos vídeos Hoje eu resolvi Fazer um vídeo Diferente Normalmente eu tenho Feito vídeos Para prestação de serviço Ajuda Mas Eu resolvi fazer isso aqui Porque era um assunto Que estava bem Na minha cabeça Muito obrigado Se inscrevam no canal Indiquem aos amigos Um grande abraço E até a próxima